E aí, galera, voltamos aqui com o Terminator, no mesmo lugar do bicho passado. Bom, eu marquei a localização do código de Max e o pack de bateria na sua mapa. Deixe-me saber quando você encontrar. Beleza. Soltar tudo morto aqui, tadinho. O que tem aqui? Composto químico. Vamos salvar o nosso jogo aqui pra não dar merda. Dá pra fazer alguma coisa? Não dá pra fazer nada não, vambora. Simbora, mano. Eu tenho missões secundárias, cara, pra fazer. Interessante. Dá uma olhada. Lênis de vingança. Investiga a luz sobre o restaurante. Ah, tem alguém lá em cima, ó. Tem uns drones sobrevoando aqui. Detectou. Olha isso, mano. Traceira. Aê. Já começou bem aqui, né? Sendo detectado pela porra do bicho. Vambora. Engraçado. Vamos investigar isso aqui? A tal de lei de vingança. Como é que sobe aqui? A tal de lei de vingança. Como é que sobe aqui? Aparece aí, filho. Sua amigo. Deixou a luz acerta. Deixou a luz acerta. Se fodeu, mano. Qualquer pessoa pode te ver de lá de fora. Aparece aí. E aí? E aí? Nossa, quanto componente. Quanta coisa. Esse definitivamente é o esconderijo de alguém, cara. Não. Espera. Você não deveria estar aqui. Skynet está bem ao redor. No lado da cor. Sim? Me mostra uma cor que Skynet não está por aí. Você pode deixar agora. Porque eu não abro essa porta para ninguém ou algo. Eu estou apenas aqui para ajudar. Você quer me ajudar? Ok. Vá para a minha guarda na estaciona de metro e traga o meu transmissor, então você vai me ajudar. Ok, eu posso fazer isso. Cadê o transmissor dela? Está para baixo. Vamos fazer a side mission primeiro. Nossa, está cheio de aranha aqui, cara. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só a quantidade de aranha, cara. Não matou, mano. A bomba não matou as aranhas. Vem. Vou finalizar tudo com a 12. Vem, porra. Estou nem aí. Morreu um soldadinho aqui. Eu acho que já tenho munição suficiente para jogar de Rambo. Mas como deu super errado na missão passada, no vídeo passado, jogar de Rambo, eu vou com cautela aqui. Caramba, quanto recurso, mano. As pessoas morrem com tanta coisa, velho. Bora. O que é que tem aqui? Vamos lá. Olhar aqui dentro primeiro. Nada. Aqui. Pegando tudo, mano. Opa. Vamos lá. Rapidinho, é. É para cá, mano. Caminha. Está cheio de T-800 aqui. Vamos lá. Inventário. Eu preciso de bomba. Retardo o tempo. Não, não quero isso, não. Cara, por que que eu não tenho, tipo... Ah, isso é míssel guiado por laser. Eu confundi as munições. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu dar upgrade nisso aqui. Nessa arma aqui, porque ela precisa de dano. Ahn... Vamos lá. Dano. Estabilidade. E... Caixa de disparo. Beleza. É o que eu tenho para agora. Por enquanto. Eu não vou cometer o mesmo erro que... No episódio passado. Onde eu... Meti o louco. Mas eu vou matar as aranhas. Virou aqui, vai tomar tiro. Uai, que barulho é esse. Que barulho é esse. Oh, o game view. Aí é foda, mano. Terminator view? Sério? Ah, bateu na pareia. Droga. Caramba, mano. Eu falei que não ia cometer o mesmo erro. Eu falo. O que eu falo? Beleza. Eu disse que eu não ia cometer o mesmo erro. Tá eu aqui, né? Caralho. Dando tiro em tudo. O que que tem aqui para pegar? Vambora. Eu podia ter vindo pelo lado aqui. Dado uma volta. Oh. Opa. Opa. Kit médico. Punição pra caralho. O que que tem aqui? Minha promessa com você. Minha promessa com você. Você sabe que eu tenho me esforçado ao máximo para não violar sua lei. Mas os testes que você tem colocado para mim estão ficando cada vez mais difíceis. Que você tornou o diabo muito mais poderoso. Ele está aqui. Eu vi. Um lobo voraz esfarçado de anjo. Exatamente como você descreveu. Ele está aqui à espreita. Pronto para devorar os inocentes. Mas eu não vou sair porque eu sei a verdade. Ele não vai me enganar e me desencaminhar. Eu vou conquistá-lo. Eu te prometo. Quê? O que que deu aqui com esse soldado aqui? O que que houve? Nossa, deu uma merda aqui. Parece que teve uma batalha fodida aqui. Foi uma baita de uma explosão aqui. Vamos hackear isso aqui. Que pariu? Ae, consegui. Merda. Merda de novo. Vamos lá. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ae, foi. Caramba. Tem muita coisa boa aqui. É. Deu uma briga fodida aqui. Morreu gente pra caramba. Só sobrou alguns terminators e umas aranhas. E o bilhete daquele cara ali, né? Ele provavelmente recebeu alguma ordem. Ele acha que era errada e morreu e ficou puto por isso. É pra cá e pra baixo. É o único caminho que sobra. Opa! Tem coisa pra cá, tem coisa pra cá, tem coisa pra cá. Mas a gente não quer vir pra cá. A gente quer ir no objetivo. A gente quer fazer a missão secundária da EPA. Opa! Beleza! Vou pegar pra baixo. Opa! Caramba, tem muito recurso. A gente vai voltar cheio de dinheiro pra base, cara. Vai. Tem essa porta aqui. Caramba, mano. É bem no meio aqui, ó. É bem aqui. Aê! Nossa! Quanto dinheiro! Quanta coisa! Caralho! Foda, mano. O dinheiro no futuro, galera. É... Pasta de dente. Gasolina. Vê que gasolina é dinheiro hoje também, né? Mas aqui... O dinheiro virou coisa que a gente tem de monte, cara. Comida... Barrinha de cereal virou dinheiro. Eu sei que eu posso destruir tapa. O jogo tá me ensinando coisa básica. Pronto. Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui. Aê! Porra, podia ter vindo frio aqui. Não precisava ter aberto nada. Mas aí não tinha exploração, né? Hora de partir. A pele descolou. Revelando seu horrível crânio de metal. Havia um indicador melhor de que era a hora de partir. Eu vou aproveitar algumas dessas armas que os soldados deixaram para trás e darei o fora daqui. Caramba! Um T8... Seja lá quem foi que escreveu essa carta. Deu de encontro com o Terminator. Transmissão de Eva. Ah... Você achou que você poderia me mentir? Eu sei que você é uma dessas coisas. Você não está indo embora, você m******a! O que? Meu Deus! Ela acha que eu sou um Terminator, cara! Olha isso, velho! Ela ativou um monte de armadilha porque ela acha que eu sou o Terminator. Caramba, mano! Ela acha que eu sou uma das máquinas. Pila da puta, velho! Olha isso, cara! Sacanagem, mano! Não tem ponto para roubar esses explosivos, né? Olha isso, cara! Tinha que ajudar a mulher e ela me trola. Olha isso! Oh, não! Não! Parque! Eu sou da Resistance! Estarei ainda! Não pegue! Ah, m****! Os seus amigos estão vindo para mim! Você precisa esconder. Beleza! Caramba, mano! Ela é louca! Ela é maluca! Mulher doida, cara! Vou ignorar algum desses Terminators. Eu consegui ignorar. Ela atirou daqui, mano! Parece! Mas como que eu chego aqui? Opa! Eu acho! Putz! É pela frente que chega? Parece que é pela frente o caminho. Tem que ir por ali, ó. Tem que ir pela ponte, aparentemente. Ah, sério? Quem me viu, mano? Beleza. Consegui passar. F***! Não precisava ir por baixo, não. Consegui passar. F***! Beleza! Ela morreu, cara. Caramba, mano! Caramba, mano! Tadinha, cara! Ela pensou que eu fosse um Terminator. Porra! Senhoras! Ele está, mano! Vai! Eu tenho tudo o que preciso. Se a Resistência pode enfrentar a Descanet sozinha, essas armas, por que a gente não? Só precisamos aprender como usá-las. Mas não vamos nos preocupar com isso agora. Não nos preocupem. Mamãe está voltando para casa. Caramba! Peguei o Plasma! Dois meses que ela tava usando Parece ser É uma semi-automática Ao que tudo indica É Ela podia não ter morrido, né? Ela podia ter confiado em mim Pronto, pegar dano com o explosivo aqui Vai ajudar Dá uma olhada aqui nos explosivos que eu tenho Tenho só dois, caramba Caramba, mano Pensei que essa missão fosse terminar diferente, mano Pensei que a gente fosse conseguir, sei lá A amizade dela Levar ela junto com a gente, ir embora Mandar ela aí pro esconderijo, sei lá Fiquei agarrado, mano Eu fiquei agarrado Eu fiquei agarrado no chão ali Não consegui me mover Agora eu encontrei um bug Caramba, mano Graça É Vamos pegar a arma aqui Beleza, é o mesmo bilhete Eu vou tirar, vou botar essa daqui mesmo Vambora Vamos com cuidado pra não morrer Seu mapa Códigos O que que tem aqui Mais códigos Beleza Acho que a gente vai ter que matar esses bichos aqui Não tenho escolha Beleza, morreu E aí Vai, eu quero te passar Vai, eu quero que me reconheci Și Cuidado Bem As aranhinhas eu vou sniper Pô, até que essa arma é boa Lá um por cima, pra gente não precisar brigar Esse é o mesmo lugar que teve aquela batalha Naquele vídeo passado Nossa, olha aquilo, mano T-47, mano Será que eu matei esse bicho? Não Quase que ele me viu Cara, será que eu mato ele? Deixa eu ver minhas coisas aqui Caramba, mano Eu tenho tudo pra matar esse bicho, cara Só não tenho todas as bombas, né Acho que eu mato ele Ok Vira pra mim pra tirar foto! Quero tirar foto! Tirei uma foto esperta! Não dá pra xar a mecânica, mano! Não é tipo isso! Ah! Ah! Morreu! Caralho! Vamos descer! Vamos cortar as coisas Esse plasma roxo, cara Dá muito dano Pensei que fosse, sei lá Demorar mais pra matar ele Mas o plasma roxo fez o trabalho sozinho Só mirar certinho que ele morre Vou abrir aqui Não, não vou ficar arrombando os carros não, mano Muito carro, muita coisa pra arrombar Só se for fácil de pegar os itens Peguei de bomba aqui, beleza Os códigos devem estar com certeza nessa direção Ué, não dá pra subir aqui não? Não sei se dá pra subir aqui Vamos pra cá Ah, roubei a armadilha pra mim, olha só Por causa do talento que eu peguei Opa, granada de tubo Granada de tubo é o que eu preciso Essa é a granada mais forte Tá, ele falou pra gente ficar de olho Numa van vermelha Não, não vou abrir isso não Aqui, a van vermelha aqui Opa Tem bastante coisa aqui, mano Nossa, não vou nem tentar abrir isso aqui Vamos voltar que isso aqui vai ser desperdício de chave Deve ter coisa boba aqui Armadilha é laser Mais armadilha é laser Vamos lá Ahn Beleza Achamos o leitor de código Bem, isso não é muito verdade Uma vez que você tiver o código que você trabalha Você ainda tem que encontrar uma excedência educativa Mas não se preocupe Eu tenho certeza que eles chamam eles Apenas que eles chamam de câncer de câncer Não tem que ser intimidado Do nada, velho Do nada essa aranha aqui Ahn, acho que é só ir pra cá, não é? Meio que não tem um Ahn, tem mais um lado pra cá Que eu não olhei, olha só Sério, 85% de chance falhou Aê Vou pegar mais essas bombas aqui pra mim Ué Pra cá Ué, não consigo pegar Aí Não consigo Lutear Aí O que? Ô Tem um bug Tem um bug aqui O jogo não me deixa lutear Aí, peguei Caramba É É, esse caminho tem bastante T-800 Ali tem uma coisa pra gente destruir Um X Caralho Morreu todo mundo Caralho Morreu todo mundo, mano Ahn Vamos pegar isso aqui Putz, mais um hackeamento difícil Bora Nossa, esse aqui é bem difícil, mano Nossa, esse aqui é difícil Tem que ser rápido Aê Consegui Não erro não, mano Sou um hacker profissional aqui Pode me contratar pra hackear Vambora Ih, mano Um cemitériozinho, ó É, parece que é um Uma família, né Que tá enterrado aqui Tudo que sobe Um dia desce Espero que algum dia Alguém faça o mesmo por mim Beleza É, mano Quero também Alguém me enterre um dia Cadê? Eu tô ouvindo o barulho da nave voando aqui Ah, tá lá na frente Será que eu consigo destruir? Eu consigo destruir Ai, ela também Ela também consegue me destruir Cara, eu fiz merda Vai, aparece 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 Pra eu poder atirar em você Olha pra onde ela foi, mano Não tem nada a ver Vem pra cá Vem pra cá, cacete Eu vou te destruir, cara Vem pra cá Vem pra cá Tchau Vem pra cá Cadê? Cadê? Foi pra onde? Aê! Ha, ha! GG, galera. Parece que as naves, nesse jogo, as aeronaves, caem num lugar específico. Tipo, elas sempre vão cair num lugar só, pra gente poder sempre catar o loot delas. Por isso que dá a impressão de que ela bugou, mano. Na verdade, ela só caiu no lugar certo mesmo. Era o lugar certo ela cair aqui. Qualquer outro lugar do mapa que ela caísse, creio eu que não ia dar pra catar loot. Tem um esconderijo aqui embaixo, cara. Cara, eu não olhei embaixo, né? Eu dei mole, a exploração tá completa. Tô com medo de cair aqui e morrer. Ai. Beleza. Vamos vir pra cá? Parece que tem um esconderijo aqui. Não, não é pra cá, é pro outro lado. É pelo outro lado. Droga. Porra. Porra. Não é pra nenhum dos lados. Não é por cima, não é pra cá. É pra cá, ó. É pra cá, é pra cá, é pra cá. Cadê, mano? Tipo, tem a safe house aqui. A safe room. É pra cá? Ah, porra, caí. Ah. O que é que é, amor? O que é isso? O que é isso? Arma da resistência. Salva. Salva. Nossa. Eu não queria ter jogado essa bomba. Eu queria ter jogado a pequenininha. Mas foda-se. Agora que foi. Agora que foi. Vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui. Eu acho que não tem mais o que fazer. Vamos fazer a faquinha de Terminator. Fazer umas três, vai. Caso a gente precise passar em stealth. Vamos fazer uma bomba forte aqui. Beleza. GG. Cadê? Faquinha de Terminator guarda. Guarda aqui. Vamos salvar. Vambora. Vamos salvar. Vai pra cá. Cadê a faquinha de Terminator? Vamos salvar. Não можем salvar. Vamos salvar. Vamos salvar. Vamos salvar. Vamos salvar. Bem- Quem? ai ai, me viu esse é mais esperto, cara esse aqui é mais esperto que os outros olha lá, ele tá dando a volta do carro vai resetar a busca ah, filho da puta sério que o barril explosivo não ganhou boi ele? cara, esse T825 é muito forte eu vou usar a faquinha nele na real não, vem pra cá não, vem pra cá caramba, mano Terminator chato da porra, mano vai embora anda olha um lado, passa não, cara, não não, cara, não o bicho tem olho no cu se ferrar, mano caralho o bicho tem olho no rabo, cara porra gastei todo o kit médico num bicho só, cara eu passei a missão inteira praticamente stealth quase stealth, né fui listo pra caralho chega aqui nessa porra desse bicho que deveria ser mais fraco caralho o que a gente tem que achar aqui ah, tá pra cá o código vou mexer aqui primeiro eu tenho o código-reader funcionando bom agora, vá procurar um HK durante o ataque nossa equipe tem um pouco de dança no HK isso é o seu mais seguro mas tenha cuidado a área está com Terminators se eu fosse você eu iria passar por eles se eu fosse você eu passava despercebido ele não me conhece ele não sabe quem eu sou largaram um monte de Terminators aqui, mano olha isso me dete... o que? já? é aquele mesmo T825 e se eu correr, mano? deixa eu sniper eles daqui cadê? 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 Esse aqui é o problema. Esse aqui, o T825 é o problema. O outro não é o problema. É esse aqui. Vai pro outro lado, desgraçado. Vai meter facada em tu. Vai, porra. Ele não vai não. Olha como é que ele fica lá. Ele fica olhando, cara. Vai pro outro lado, porra. Aê. Aê, resetou. Vai. Eu quero saber pra onde você vai. Aê, vem pra cá. Aê. Vai. Dá volta pelo carro. Safezão aqui. Safezão. 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 Não viro, não viro. Não viro, não viro aí. Porra. Aê. Tudo meu. É tudo meu, mano. Vambora. Vini, viri, vice. Eu vim, eu vi e conquistei. Vambora. E venci todas. Meu latim não é bom, não. Meu cachorro fala latim. Eu preciso parar de perder a vida à toa, mano. Senão eu vou chegar no objetivo morto já. Olha isso, cara. Eu queria não chegar aqui. Pariu. Como que eu pulei aqui embaixo, cara? Ah, tá. Lembrei. Subindo aqui nas pedras e pulando. Não tem componente químico pra eu fazer kit médico? Droga. Vou ter que ir sem kit médico, então, mano. É o jeito. Abri as caçambas aqui. Que lixo. Não tem. Só tem tecido. Não tem kit médico. Não tem nada aqui. Merda, cara. Vambora. Você pode chegar pasto a porta de laser com o leitor de código. Bora. Ah. Agora, proceed with caution. Isso é algo que o Baron diria, certo? Beleza. Vambora. Eu posso ir por aqui. Mas tá cheio de aranha. Vou por cima. Nossa, o objetivo tá... Bem lá pra cima, né? É. É. Me falou pra prosseguir com cautela ou pra prosseguir em stealth, né? Se eu conseguir, beleza. Ah, olha só. O que é que tem aqui? Ah... Seguinte. Eu vou explodir esses T-800. Jogar em stealth? Jogar em stealth? Eu? Logo eu? Seu. Ha, 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 ha Thelf Cara, otário Sai fora Thelf é coisa de otário Desculpa Desculpa, Teuzinho Teuzinho joga Splinter Cell Foi mal aí, viewer, Teuzinho Escrito aí Apesar de que eu gosto muito de jogos de stealth, galera Um dia eu vou trazer Um dia eu vou trazer Um jogo de stealth maneiros aí É que eu não tô com vontade de jogar O negócio é a vontade de jogar o jogo de stealth Caramba, quanta gente morta, mano Eu vejo uma antena de Skynet lá atrás Parece que eles estão colocando um posto aqui Deve eu se engajar? Isso não é o seu objetivo feito Mas eu vou deixar isso pra você É, eu posso destruir a antena da Skynet ali, né Acho que valeria a pena Batei Batei Tem aranha pra cá Tem torre Acho que é só hackear a torre Que ela mata tudo pra mim Aranha não vai embora, não? Aê, hackei Aê Easy O hackeamento Easy Criou uma foto dela Perfeita Maquiamento difícil Vambora Nossa Difícil Difícil Vamos pra cá Ih, mano Vou atrair eles pra cá Venham cachorros Cães Venham enfrentar minha torre Venham enfrentar minha torre Boa. Eu dei uma... Eu dei uma olhada ali e me ferrei. Não valeu a pena, não. Eu quero upar. Aí eu pego a habilidade. Eu venho aqui em sobrevivência, pego nível 5 em dureza. E pronto, ganho regeneração de HP. Mas eu preciso sobreviver, mano. Eu não posso morrer antes do... Vem. Vem, cabecinha. Vem. Uai. É, pera, só meu robô fez um... Aê, eu peguei o nível. Eu não sei se vocês só viram o robô fez um... O robô deu bem com uma gemida. É, pera, só meu robô. Eu não sei se vocês já viram. Bom, por enquanto tá ok. Eu podia ter passado em stealth, mas eu dei mole. Não dei mole não, né? É a coisa certa. Vou pra cá. Vamos hackear isso aqui. Por causa de ter mais inimigos, a gente fica protegido. A gente fica protegido. Eu vou passar por aqui Eu vou dominar aquela torre ali Aê Aê Sério Me viu como Pera, pela frente eu acho que não vai rolar não Vou ter que ir pelo outro lado Vou ter que vir por aqui Por aqui é o certo Olha isso, cara Ele mal me vê A barrinha já fica gigantesca A barrinha de O desconfiômetro dele Pera pro outro lado, sua porra Vai lá, de novo Enche tudo, desconfiômetro I can't move you Can't move you Nossa, cara Vai ser difícil isso aqui Não foi tão difícil Quanto eu pensei Caramba Tô ficando bom nisso Ei, caralho Ei, caralho Ei, caralho Vamos lá Vamos lá de novo Eu acho que se eu hackear ali Dá pra matar todos os robôs Não, 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 não Abre Caramba, velho Caramba, velho Pô, deu certo A estratégia A estratégia Ah, cara Porra Toda hora, velho A estratégia A estratégia Ae, mano, a torre bugou? Bora, tá puta Ah, não, pensei que a torre tivesse puta comigo Porque eu assentei ela Vai, vira pra lá, Terminator Vira pra lá, Terminator Quero hackear a torre aqui, mano Hacker pro... Sério isso? Sobe aqui Sobe aqui Hacker profissional Vambora Caralho, hein Caralho, hein Caralho, hein Caralho, hein Caralho 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 Aí Nossa, mano Dei mole, hein Demorei pra pegar Como que faz pra descer Só vim por aqui Caralho 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 Hummm... Nossa, mano, tá cheio de gente aqui. Reseta! Reseta! Aê, moeda. Uai, tá todo mundo atirando aqui embaixo? Não entendi. Ah não, a torre tá brigando lá em cima, pô. Vamos hackear e explodir tudo. Eita porra! Vamos lá. Ae, acabou, mano. Destruí o Outpost. Vamos embora. Vamos voltar para o objetivo da missão. Eita porra! Está cheio de aranhinha para cá, mano. Vem! Vem, aranhinha! Vem, aranhinha! Vem, aranhinha! Fora de controle! Algo que saiu terrivelmente errado. Depois de mobilizarmos o tanque, os soldados começaram a atirar uns dos outros do nada. Antes que você percebesse, todo mundo está apontando suas armas para todos os lados. Eu acho que estou sangrando, mas está cheio de sangue por aí. Eu nem sei dizer se é meu. O que aconteceu, velho? O que aconteceu? O que aconteceu aqui? O que tem aqui? Eu ignoro. Eu não sei se eu, tipo, só vou embora. Foda-se. Bora, vai. Nós temos um problema. Esse HK ainda é funcional. Eu não posso chegar perto. Eu preciso de um rocket launcher para até fazer uma dente nessa coisa. Você melhor encontrar um. Caramba, você não... Você pode causar danos aos tanques CA ao disparar foguetes no gerador localizado na parte de trás. Além disso, os tanques podem ser desativados por alguns segundos ao disparar foguetes na sua cabeça. Fale-se. Estou tentando analisar suas frequências. Ok. O seu suporte está localizado na sua parte. Beleza. Míssel guiado por laser. Os mísseles guiados por laser trafegam de acordo com o marcador de laser. Fale-se. Ok. Cadê? Vambora. Os reforçamentos do SkyNet estão começando a aparecer. Fale-se. Agora pegue a coberta até voltar para a rotina de scan. Ok. Vai ser assim a luta. Tem drone vindo para cima, mano. Cadê? Fale-se. Cadê? Cadê os drones? Não dá para ver, não dá para destruir. Um foi. Vai, 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 vai. O que é isso? Agora, olhe. Boa notícia. Minhas sensores estão pegando um transporte aéreo na sua proximidade. Rocket, corre! O que? Tem um monte de Terminator vindo aqui, mano. Rocket, corre! Chega! Achei! Ou seja, depois está em Baja! We'll, mais! Si! O que é isso? vai 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 é agora é o último tiro vamos catar munição aqui caramba galera prima essa porra ainda bem que vieram inimigos fracos né já pensou se vem os oitocentos e vinte e cinco no meio da luta beleza baixamos os códigos vambora é para subir é para subir aqui que a gente pega a munição bora e aí você pode destruir tábua de madeira o jogo ensinando coisa idiota pra gente oi ae pronto vambora e aí e dá para ir embora qualquer direção embora para cá Embora Embora sem brigar Já teve luta demais por hoje Laboratório do Dr. Mac Não foi fácil, mas consegui os códigos de segurança para o Dr. Mac Agora ele deve poder acessar a estrutura principal da Skynet E hackear o fuso de plasma Isso vai nivelar as coisas Aí sim Beleza Agora a gente leva a CPU para o Dr. Mac Eu tenho os códigos Tudo bem, então vamos direto Putz, a mulher queria que eu matasse ele, né? Por favor, insere os códigos de segurança Agora Traga uma chave quando pronto E é feito Como eles dizem Mão de dinheiro É isso? Com o equipamento adequado É apenas um momento Nós podemos lutar com a Skynet Com a própria arma Eu acredito que isso vai para o Dr. Mac O primeiro protótipo Justo foi lançado um pouco de dias Imagine o que acontece Se eles se tornem mass-produced Nós precisamos急-se antes que isso acontece O Dr. Mac 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 um modelo que destruiu a divisão pacífica. Mas eu estou conectado com o mainframe do Skynet, e eu posso ver os seus planos. Eu te digo que o que você está dizendo não é possível. Apenas... Oh meu Deus, eles vão fazer isso. Eles vão terminar o TDE. Ficar o quê? TDE, equipamento de desplazamento de tempo. Por todos os intents e propósitos, é uma máquina de tempo. Uma máquina de tempo? Sim, uma máquina de tempo. Você vai lá, você escolha um dia, você pressa um botão... E assim você vai ver o seu jovem jovem aprendendo a tira-se. Você sabe, viajar de tempo. Skynet está trabalhando no TDE por um tempo agora. Eu estou monitorando o seu progress, mas ainda não está pronto. Então como eles poderiam enviar alguém se não está pronto? Eles não fizeram, mas eles irão. Não você vê? Em um futuro alternativo, eles terminaram TDE e enviaram um Terminador para o nosso tempo. Isso deve ser o que você viu. Você não poderia ter visto isso antes. Isso ainda não existia. Isso explicaria por que eles começaram a aprender a ser tão grande. Isso é grande. Isso é realmente grande. Então, se é terminado, então o que podemos fazer agora? Agora. Nós ainda podemos lutar por esse futuro. Nosso futuro. Você poderia parar o Skynet antes de terminar de construir equipamento de tempo e enviar mais Terminadores de volta. Eu estou enviando tudo o que eu aprendi ao Conor. Ele precisa saber. E você, vá e reporte-se para o Baron. Falando do Baron... O que aconteceu entre você e o Baron? Um ano passado. Um ano passado, Conor deu uma ordem para infectar o Skynet com um vírus. Para fazer isso, nós tínhamos que remunerar um modelo T-800 que eu estava tentando reprogramar. Eu acreditava que eu não tinha feito e que o Terminador era completamente funcional, mas eles não ouviram. Então, como esperava, ele foi online e enviou as nossas coordenadas para o Skynet. Mas não só isso, ele atingiu e matou o Perry. O Baron tomou-o pessoalmente porque eles eram... um item. Ela está mantendo uma garraça desde então. Caramba, velho! Então é isso, eu não vou matar ele não. Eu tenho esse chip para você. Ou seja diferente dos outros? É que é diferente? Claro que é! Sua CPU é um Processor Neural Net. Um computador de aprendizado. Foi mudançado para incorporar técnicas infiltradoras. Assim, sua capacidade de processamento exceder qualquer outro chip. Isso pode ser exatamente o que precisamos para ganhar essa guerra, Jacob. Eu tenho que te ensinar. O Baron me enviou para te matar. Se ela não me enviou, ela enviou alguém que vai. Obrigado por me dizer. Se o que você está dizendo é verdade, eu não tenho muito tempo. Às vezes que eu estou terminando de preparar, eu vou estar no caminho. Eu já enviou todas as blueprints e códigos de acesso ao Conner. Pegue esse plasma atrás de você. E vá ver o Baron. Caramba, mano. Beleza, doutor. Pô, então foi isso que aconteceu entre ele e a Baron. A mochila está cheia. Espera aí. Vou jogar uns negócios fora aqui. A Sniper fica. Isso aqui fica, vai. Volta aí. Vamos lá falar com a Baron. Voltar lá para a resistência. Contra o tempo. Nova missão adicionada. Vambora. Commander. Estou aqui. Está a coisa com a Mac cuidada? Está. Mas eu tenho algumas notícias para você. Vá em frente. Abrigo da resistência. Acontece que o Infiltrator que está me seguindo foi enviado de volta no tempo por meio de um equipamento de deslogamento temporal. Ele se conectou ao Skynet e carregou todo o seu conhecimento, fazendo com que ele aprendesse com uma velocidade exponencial. Eu tenho a sensação de que essa guerra não durará muito mais tempo. Caramba, mano. Se esse Terminator foi enviado através do tempo, então a resistência está ganhando. Né? É possível. Aqui é o homem da hora. É, sou o homem do momento. Sergeant, você está fazendo um tour com nós? Bom, se a Skynet mandou um Terminator do futuro, mano, eles só podem estar perdendo para a gente, para os humanos, para tomar medidas tão desesperadas. Caramba, eu estou gostando da história desse jogo. Legal. Eita porra, eita porra, a porta está aberta. Não precisei falar nada para entrar. Não precisei falar nada para entrar. Cadê o moleque? Cadê o Mac? Cadê o moleque? Cadê o Mac? Eu acho que esses fuzils têm um fuzil de 5 segundos. Você está seguro? Nós não queremos a mesma coisa que aconteceu na última vez. Você precisa de algum... Eu posso ver? Ahn... Eu vou... Esse fuzil eu vou vender, mano. Ah não, esse é aquele que eu peguei. Espera. Plasma... Ih, agora estou em dúvida. Qual que é que eu peguei, mano? Ah, eu vou vender a... Não, a doze eu vou ficar com ela até o final. Eu vou vender esse grandão aqui. Submetralhadora de plasma. Gasta muita munição essa merda. Acho que está bom, né? Não vou vender mais nada não. Esse aqui eu vou vender. Pronto. Vão embora. Opa, tem diálogo novo com os personagens. Vamos falar aqui. Vamos falar aqui. Vamos falar com o doutor aqui. Vão me dar um rifle? Eu não sei como usar uma. Eles disseram que é quente. Mas não parece quente para mim. Caralho. E aí, Ryan. Isso é isso, hein? Não mais voltar. Qualquer coisa que aconteça. Você sabe o que? Provavelmente é um bom sorte de dizer adeus, certo? Nervoso? Não se preocupe. Nós vamos estar lá atrás de você. O Baron quer nos configurar um hospital de campo. Então, se algo que acontece, eu te conheço lá. Rivers. Quando você pensava que não fosse mais louco, isso acontece. Então, o que agora? Com os infiltradores chegando e as notícias de uma máquina de tempo de tempo, Conor quer acabar com essa guerra rápido. Nós estamos preparados? Não há perto. Isso é por isso que um atalho é a nossa única opção. Alvin conseguiu encontrar Skynet's central corpão através do satelite. Acontece que está lá embaixo de nosso nariz. Está na base do antigo Griffith Observatório. Então, nós vamos sair. Você está. Conor quer que eu esteja aqui para coadinar o ataque. E a sua divisão norte está indo para parar Skynet de enviar qualquer coisa através do equipamento de desplacimento de tempo. Então, é isso? Parece assim. Você melhor ter tudo o seu negócio arrumado. Precisa o seu tempo. Você vai sair em algumas horas. Dismissado. Portanto, está indo para a janela. Caramba, velho. Caramba, velho. Ai que é a batalha final. Será que tem para a gente fazer antes da batalha final? Ó o moleque aqui. Jacob, você está indo para fora? Eu estou. E o que é você? Eu sou parte da equipe de escravizagem agora, mas o Comandante Barron nos deu uma ordem de voltar para a casa. Se você vê Jennifer, você pode dizer com ela isso? Ok. Onde está ela? Na última vez que eu vi ela, ela estava lá embaixo. Ok. Vamos falar com Jennifer. Cadê ela? Onde está Jennifer? Cadê você, Jennifer? Caramba, cheio de metralhador aqui, mano. Nossa, o caminho que o cara tem que andar, velho, para chegar na menina. Ah, ela aqui. Contra o tempo, vou falar com ela. E aí, Jennifer. E aí, Jennifer. Nice view. How did you find me? Patrick told me you might be somewhere around here. It's my thinking spot. Is he worried? No. He seems happy. How did he do on your first scavenging hunt together? Well, at first he was excited just to be outside. A little too excited. Some drones spotted him. But I did it. I managed to protect him. Nothing happened. And from that point on, he understood how dangerous a scavenger's life can be. See, you'll make a great scavenging team. Yeah. I'm starting to see it that way. And because of that, I was thinking... About leaving? I don't have any secrets from you, do I? Yeah. About leaving. With Patrick. Caramba, mano. Ela devia ficar, cara. You know, I think you should stay. This is not a time to think about personal problems. There's a war to fight. Spoken like a true soldier. But you know what? You're right. It's probably incredibly selfish of me to even consider leaving. Especially now this war is about to end. I'll stay. Support the cause. Maybe even start faking enthusiasm while talking to Baron. You're always looking out for me. Thank you for that. I know you're moving out soon, but... There's something I want to say. Diga. Diga, Liberlo. Regardless of what happens later, I hope that we'll find each other. Thank you for always being there for me. I'm lucky to have someone like you. Hmm. Eu tenho sorte de ter você. Ha! Vou falar pra ela! And I'm lucky to have you. I hoped you'd say that. Eeeh, porra, eeeh! Meu canal! É agora que o canal cresce! É agora! Eeeh, porra... Ah... 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 Mm. Chekhov... é isso aí mano para ter um futuro tem que fazer ele né é isso aí o caralho galera i'll stay here just a little while longer tell patrick not to worry i'll be back soon i'll do that o fone deu uma bugada bom galera eu vou encerrar por aqui né encerrar por aqui o nosso game play e a gente se vê no próximo vídeo beleza então falou terminator resistance